Fala pessoal, sou Henrique Master do sistema do canal Good Games. Agora eu estou aqui com um mod para o nosso GTA, né? Que é para aumentar o campo de visão. Esse negócio do campo de visão de GTA Sanders é muito curto. E para quem tem um PC não muito fraco, vale a pena. Tem um outro também de carregar o mapa totalmente, acho que é Hulli Load Mapa. Isso aí, Hulli Load Mapa. Não vou deixar aí na descrição porque ele é bastante pesado. Não fez muita diferença no Sump também. Eu só jogo Sump, então para mim tem que funcionar bem lá. Eu vou deixar o link aí na descrição. Mas o nome é esse daqui, Project 2DFX. Você vai achar ele lá da Mix Mods. Mas eu vou deixar o link. Olha, eu fico esquecido. Mas aqui eu vou... Eu vou passar o que eu acho que é as configurações desse mod. Para você personalizar. Porque na verdade eu não sei também, mas eu aumentei todos os valores. Todos não, aumenta alguns valores. Porque alguns eu acho que eu faço ideia. E funcionou bem. E não custou muito... Não custou muito na minha CPU. Esse aqui eu acho que é literalmente a distância que ele enxerga. Porque é o número mais alto. Parece que ele está falando. Número máximo de luz de lights. Seria tipo... De... De sei lá o que. De luzes. Eu vou aumentar mais ainda. Porque... Eu quero mais campo de visão. Porque já está alto. Esse aqui eu não faço a menor ideia. Coronas Radio Multiplier. Eu pus 2,75. É um valor alto. Porque o padrão é 0,75. Slick Increase Howdy com distância. Não sei o que isso aqui quer dizer. Eu vou traduzir. Quero o que eu estava fazendo. Aumente ligeiramente o raio com a distância. Mas sim. Corona. Eita, nóis. Render Static Shadow. Pode reduzir a performance. A renderizar sombras estáticas. Seria interessante. Mas custa performance. Eu não quero perder FPS. Eu não sabia. Mas o FPS no Samp é variado. Não tem como você ter FPS estável lá não. Dependendo de quanto jogador tem no servidor. O FPS vai lá para a merda. Render Switch Lite e efeitos. Pois é. Renderizar efeitos de luz. Isso aqui eu acho que eu não quero. Não. Isso aqui não parece interessante. É engraçado. Eu fui gravar. Estou gravando um vídeo. Mas eu não pensei. Eu não... Entendeu? Eu não estudei isso daqui antes de gravar o vídeo não. Estou vendo só agora. Mesmo que não vai fazer muita diferença. Se você tiver PC fraco demais. Você não vai conseguir ver nem o campo de visão padrão. O que dirá é ele expandido. Renderizar apenas durante efeito de chuva. Ah, Lula. Tá, beleza. Procurar efeitos... Efeitos visíveis. 0.4. Beleza. Pode deixar esse valor aí mesmo. Smart efeito. Beleza. Draw Distance... Ó, mudar... Ah, aqui ó. Draw Distance Changer parece interessante. Minimum Without Transfer to Ground. Esse aqui eu acho que é distância mínima sobre o chão. Ó. Distância máxima de desenho no solo. Ah, é distância máxima? Ah, tá 3.600. Eu vou aumentar. Vou dobrar esse valor. No caso aqui meu PC é, né? Ele é gamer. Então eu não preciso me preocupar muito com esses valores que eu tô pondo aqui não. Tem uma 1050 Ti. 1070. 12 GB de RAM. Então... Só frita. Acredito se quiser. Tem um PC gamer não quer dizer que você vai... Vai rodar bem em GTA não. Porque ele é bugado por padrão. Adaptativo e Draw Distance. Esse aqui não é interessante. Por sorte já vem desabilitado. Esses trickers e detricks aqui. Eu não sei o que que é isso. Neon Draw Distance. Neon eu acho que é aquele... Aquele efeito fumaça. Vou aumentar pra 5.000. Eu acho. O foda é que no arquivo ele não tem explicações sobre essas opções aqui, ó. Lude Objeto Draw Distance. 2.300. Esse aqui pode deixar... Pode deixar 3.000. Eu esqueci de ver. Eu acho que é tipo... Carregar objetos numa distância de até 3.000 metros. Genérico Objetos Draw Distance. Também vou aumentar esse aqui pra... Pra 3.000. Você quer saber. Ao normal Objetos Draw Distance. Ah! Todos os objetos de distância normal? Vou pôr 1.500. Porque aqui é dividido por níveis, né? Por tipos de objetos que ele vai carregar. Tá vendo? A vegetação. Esse daqui fica bem fácil. A vegetação acho que pode subir pra 2.500. Carregar todos os binários IPDS e pré-carregar LUDs. Esse pré-carregar LUDs aqui, ó. Ele pode reduzir FPS. Porque ele vai ficar baixando pra deixar pré-carregado. Ou será que é o contrário? Não, eu acho que não é uma boa não. Mas vou deixar assim mesmo. Beleza. Salvei. Esse Festive Lights aqui não... Não vi lógica nele. Ah, vou entrar aqui no sample pra gente poder ver como é que vai ficar. Beleza. Só pra ver se vai... Continuar gravando. Como eu coloquei a distância muito alta, vocês viram que ele demorou pra carregar? Mas não tem problema não. Peguei a luz. Olha meus FPS, tanto que tá variando. Era pra estar 75. Mas tem muita gente agora no servidor. Deixa eu chamar meu carro. Olha o campo de visão. Tá vendo, ó? Eu sou idiota, esqueço que tenho que baixar o volume, né? Como é que vocês vão escutar? Vocês tá vendo que carregou pra caramba? Cara, esse negócio, esse mod é muito bom. É má, acho que ele comeu FPS. Mas tem muita gente jogando. Tá vendo? Eu não sei se... Eu queria pegar um horizonte. Eu queria pegar um horizonte. Mas de qualquer forma, ó. Dá pra ver que... Se funcionar, ele funciona. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Na frente, tudo carregado. Bom demais. Mas claro que isso é só pra... Pra quem tem que ser mais top. E eu acho que ele não tem muito impacto no FPS, não. Porque eu tô usando esse mod já faz bastante tempo. Mas FPS ficava tranquilo. Nossa, o pedágio abaixou de preço? Ou será que eu virei VIP? Não. Não tá amarelo. Não tá escrito VIP. Olha isso. E aí Hum... Não dá para ter uma noção de longa distância mais do que isso não ficou bom mas os valores também você pode mudar de acordo com o seu interesse e achar o que cai melhor no seu jogo quer dizer no caso no seu computador né com a performance do computador então é isso se gostou deixa um gostei se inscreve e valeu falou é nóis